olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um gameplay para vocês do novo jogo aí seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de trazer um gameplay de um jogo é instalado recentemente sem nunca ter jogado tá então esse é o bloco parkour tá vamos ver como é que funciona então é níveis e níveis da comunidade o jogo de um somente está disponível restos os restos não estão disponíveis então vamos jogar leve um já que é o único que está disponível pra gente jogar pula o local já morri caramba tá aqui pula vamos ver segunda morte vamos ver e esse pelo jeito vai ser difícil hein meu caramba velho tá foda hein tá foda olha só ainda bem que tá rápido para começar posicionar mais à direita agora achei que ia acertar será que a gente vai conseguir passar daqui tá froid hein tá froid olha só cara olha só cara eu posso passar de nível vamos ver o que tem aqui você quer assistir o vídeo para passar de nível vamos ver que vai tá vídeo não está disponível por favor tente mais tarde então vamos lá ele não cai em cima do daquela coluna mais de jeito nenhum é ó o 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 É pessoal, senão eu não vou ter que encerrar o vídeo antes de 10 minutos, hein? Tá foda. Então para em cima. Deixa eu dar um pause, você conseguiu? Pessoal, voltei. Olha, eu cheguei à conclusão que... É muito difícil você conseguir acertar ali aquela coluna. Eu já consegui acertar algumas vezes, só que depois que você fica... Consegue cair nela, você tem que pular na outra. Aí que é o problema. Olha, eu vou desistir, viu? Quem tiver paciência, instale aí. Depois escreva aí nos comentários se conseguiu, porque o negócio não é fácil. Não consegue parar em cima. E se você deixa eu pular muito perto, você cai. Aí, ó. Agora eu consegui parar. Vamos ver. Será que vai ser agora? Beleza, vou ter que pular ali na outra agora. Aí que é o problema. E se você não conseguir, você vai ter que voltar de novo ali. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Suspense. Que rufam os tambores e as cornetas. Vamos lá. Ai. Olha só que... Cara, não tem como. Não tem jeito. Tem que ter muita paciência. E eu não estou tendo paciência ultimamente, não. Vamos lá. A última. Se eu não conseguir agora, pelo menos ali, vamos encerrar o vídeo. Vai, Jonas. Não deu. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Se vocês conseguirem aí, me avisem pelos comentários. O negócio é foda.